E pessoal, os dois novos ministros do governo Lula assumiram os cargos nesta quarta-feira. André Fufuca do PP no esporte e Silvio Costa Filho do Republicanos na pasta de portos e aeroportos. Eles tomaram posse a portas fechadas na presença do presidente da Câmara, Arthur Lira. A Débora Bergamasco fala sobre as perspectivas políticas para o governo também com a mini-reforma ministerial. Agora que o presidente Lula deu posse a dois novos ministros no governo federal, o que os partidos, os novos aliados, vão dar em troca ao governo? Bom, estamos falando da nomeação que aconteceu nesta quarta-feira de André Fufuca, no comando do Ministério dos Esportes, ele que é do Partido Progressistas. E falamos também de Silvio Costa Filho, que é do Partido Republicanos e que assumiu a pasta de portos e aeroportos. Bom, traz para o governo dois novos partidos aliados de bancadas grandes, importantes e influentes, mas será um apoio fechado? Não, não será. Estamos falando, o Progressistas tem cerca de 50 deputados federais e o Republicanos cerca de 40 deputados federais. Ah, então quer dizer que o governo agora passa a contar automaticamente com 90 votos a mais na Câmara dos Deputados? Não, porque esses são partidos conservadores nos costumes e que eram aliados de primeira hora do antigo governo de Jair Bolsonaro. São partidos que eles entram para a base do governo, mas entram rachados. Vamos lembrar, por exemplo, do caso do presidente do Progressistas, que agora tem ministério no governo, que é o senador Ciro Nogueira. Ele foi ministro da Casa Civil e da mais alta confiança de Jair Bolsonaro. Ele vai continuar na oposição, assim como outros correligionários. Bom, então, mas o que esses partidos vão dar em troca para o governo com essas nomeações que eles ganharam? Bom, eles garantem ao menos 30 votos cada um para as pautas do governo, desde que sejam pautas econômicas. O combinado é dos 50 do Progressistas, ao menos 30 votos para o governo e dos 40 do Republicanos, ao menos 30 votos para o governo. Estamos falando de 60 votos a mais para as pautas econômicas. E por que a gente frisa isso? Porque as pautas de costume, o governo se comprometeu a não pedir para pautar esse ano pautas de costumes, já que esses dois partidos, por exemplo, são partidos mais conservadores. Nós voltamos ao estúdio. Obrigado, Débora. E olha, em entrevista coletiva, os novos ministros deram sinais de que os partidos deles devem votar com o governo, como a Débora adiantou, em temas da agenda econômica do Congresso. Eles falaram também sobre os desafios no comando dos ministérios. O nosso ministro Márcio, eu quero dar o testemunho da grandeza que vem tendo, do seu espírito público. A gente tem desenhado sobre a orientação dele e vamos também perseguir essa agenda o Voe Brasil. O Voe Brasil, que é um projeto importante para os nossos aposentados e pensionistas, que em breve nós queremos apresentar sobre a orientação do presidente Lula. E, a partir daí, dialogar com a Infraero, com a ANAC, com a TAC, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado. Vamos dialogar com os mais de 500 aeroportos e aeródromos do Brasil. Vamos dialogar com os mais de 250 portos privados. E os nossos seis portos públicos, como o Porto de Santos, que representa 30% das exportações e importações do Brasil. Decisão portuária de privatização é uma decisão de governo. Vou ligar para o presidente Pomini para, já a partir de amanhã ou sexta-feira, fazermos uma reunião sobre o Porto de Santos. É um porto rentável, com quase 3 bilhões em caixa e que vai liderar a maior obra do PAC do Brasil, que é o túnel Santos-Guarujá, na ordem de 5 bilhões e meio. Então, vamos dialogar com os trabalhadores e com todos que fazem o Porto de Santos. O primeiro desafio que tenho é de assumir o Ministério do Esporte à frente da ministra Ana Moussa. Uma pessoa que dispensa apresentações, um personagem histórico do esporte nacional e que eu tenho certeza que terei que me desdobrar muito para poder fazer com que os seus sonhos, seu trabalho e suas realizações se perpetuem no que diz respeito ao tempo que ficaria à frente do Ministério do Esporte. E o segundo e principal objetivo e missão, dada pelo presidente Lula, é poder termos uma revolução no esporte nacional. E quando eu falo revolução, eu falo no começo, que é a democratização do esporte. Não podemos falar numa revolução esportiva a partir do momento que temos a disparidade entre o tratamento do esportista masculino e da esportista feminino. Não podemos falar de uma revolução esportiva no momento em que temos um esporte de qualidade quase zero no país. Nós temos muito a avançar, muito a crescer e tenho certeza que aqui tem um jovem com disposição, com vontade de trabalhar e humildade para que possa crescer junto com todos o esporte nacional brasileiro. É bom que diga de passagem que o Progressistas, desde outubro do ano passado, de novembro do ano passado, vem dando demonstrações vivas que ajudem todos os projetos que estão à frente, a nação brasileira, projetos que estão à frente, o melhorar de vida e da qualidade de vida de todos. Ajudamos na PEC da transição, ajudamos em matérias importantes como o marcabouço fiscal e CAF, e eu acredito que não será diferente. A partir do dia de agora, o Progressistas haverá de acompanhar as grandes decisões nacionais e principalmente aquelas que melhoram a qualidade de vida de cada brasileiro e cada brasileira. O PP sempre esteve à frente das votações com quantidades e perspectivas reais de votação, e nós acreditamos que iremos manter da mesma forma que fizemos no passado, com as votações importantes, haveremos de manter também agora nas votações futuras.